E aí, Pastor Lucinho, beleza? Meu nome é Caio, eu sou da Comunidade Bíblica e Esperança de Bauru e eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Inclusive, eu queria que você mandasse um abraço pra pessoal da Comunidade Bíblica e Esperança de Santo André e de Bauru também. Um dia, em nome de Jesus, eu vou vir, nós vamos chamar você pra vir ministrar aqui. Então, pastor, é o seguinte, minha pergunta é o seguinte, o que você acha sobre cristão, sobre membros de igreja que saem das suas igrejas? Por que você acha que eles saem, que as pessoas saem da igreja? E qual o seu ponto de vista e com relação a isso? É isso aí. Falou! Caio, obrigado pela sua dúvida. Já quero ler a Bíblia aqui em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25, diz assim a minha Bíblia, Caio, é o seguinte, a única relação humana na Terra que Deus proibiu a gente de romper é o casamento. Você casou? A cabeça de Deus funciona assim. O casamento é pra sempre. A opinião de Deus está lá em Malaquias 2, 14. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Então, na cabeça de Deus, você se casou com alguém? Fique casado. Lute pelo seu casamento. Agora, em qualquer outra relação, não há uma proibição de se separar. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa. Ah, e agora eu não posso largar essa empresa. Lógico que pode. Ah, e eu moro num prédio. Eu não posso agora morar em casa. Lógico que pode. Ah, e eu moro em Belo Horizonte, não posso me mudar pro Rio. Lógico que pode. Ah, e eu sou da igreja pesteriana, não posso ir pra metodista. É lógico que pode. É lógico que pode. O que que leva uma pessoa a sair de uma igreja? Tem alguns motivos. Por exemplo, motivo financeiro, profissional, a pessoa é transferida pela empresa. Às vezes os filhos não se adaptaram no ministério infantil ou no ministério de jovens. Às vezes houve algum problema de relacionamento dentro da igreja. E pra não ter problema, aquela pessoa sai. Às vezes a pessoa muda de igreja porque ela vai realizar um trabalho específico numa outra comunidade. Às vezes ela é enviada como missionário. Os motivos são diversos. Agora, tem uma coisa que a Bíblia proíbe, Caio. A Bíblia proíbe a gente não congregar. O texto que eu li aqui fala disso. O texto está dizendo o seguinte, não pare de ir na igreja. Então, o que Deus está dizendo pra gente aqui é o seguinte, eu não estou importando muito se você está indo numa pesteriana, numa assembleia, numa batista. Não é isso que eu estou querendo saber, se você está levando a sério o fato do meu filho Jesus ter morrido pela igreja. Porque Jesus, gente, não deixou roupa, não deixou livro, não deixou uma marca. A única coisa que Jesus deixou na terra é a igreja. Então, quando você diz que é um cristão e não quer se envolver com a igreja, você está desprezando a única coisa que Jesus deixou pra gente. O cristão verdadeiro, ele não para de ir na igreja. O que pode acontecer, Caio, é o seguinte, é a pessoa sair da igreja de forma errada. Ainda que sair de uma igreja e largar um pastor ou uma igreja não seja errado ao ponto da Bíblia, do ponto de vista bíblico, mas você pode sair de uma igreja de uma forma errada. Pode sair fofocando, pode sair xingando, pode sair fazendo o maior inferno, pode sair deixando marcas terríveis pra trás. Isso é errado. Isso é errado. Você saiu pela porta da frente, você entrou, desculpe, pela porta da frente, tem que sair pela porta da frente. Você foi recebido de bem, com um sorriso, saia também da mesma forma. Procure sempre sair de uma igreja, indo até o pastor, pedindo a mão dele, pegando a mão do pastor, coloca na sua cabeça, pastor me abençoa, eu preciso da sua bênção na minha vida, eu preciso que você me abençoe no restante da minha caminhada. É assim que a gente sai. Eu já fui membro de diversas igrejas, e de quase todas eu mudei por questão de mudança de cidade. Em todas que eu fui membro, eu saí com as portas abertas, eu fui até o pastor, pedi a bênção dele pra minha vida. Isso não é uma coisa pra gente ver com muito drama, não. A igreja é um órgão vivo. A gente recebe gente e sai gente o tempo todo. Mas não é pecado você sair de uma igreja, desde que você não faça isso de uma forma errada. Agora vai aqui um alerta pros pastores pra encerrar. Pastores, não amaldiçoe suas ovelhas quando elas saírem. Eu tenho notado pastores, que eles preferem ouvir falar que as suas ovelhas desviaram, do que ouvir falar que eles foram pra um outro rebanho. Tem pastores que ficam mais felizes de ouvir falar, a fulano foi pra droga, do que a fulano foi pra outra igreja, que é uma concorrente minha. Não existe concorrência, nós somos todos o mesmo povo, amamos o mesmo Deus, queremos servir a Cristo, e se alguém vai ficar melhor num outro lugar, num outro ambiente, que o Senhor abençoe e que seja uma bênção lá. Então as ovelhas saem em paz, procurando a bênção dos pastores, e que eles abençoem também a saída das suas ovelhas.